A UFPR iniciava em 2005 um trabalho que mudaria o acesso e criaria um marco no processo de democratização do ensino público superior no Brasil. Foi o primeiro processo seletivo em que foi adotado o que ficou conhecido como sistema de cotas. De lá pra cá, a universidade buscou dar voz aos pesquisadores e representantes dos movimentos sociais ligados a cada um desses grupos de cotistas. Pluralismo que colocou a UFPR como referência nacional. Semana passada, um encontro realizado em Curitiba reuniu representantes de instituições do Brasil que vieram conhecer de perto o trabalho realizado aqui na UFPR. Hoje, o UFPR Notícias recebe a professora Laura Sereta, coordenadora do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais e do CPGRAD. Ela foi uma das organizadoras desse evento. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, agradeço o convite. A gente queria começar perguntando quais foram as mudanças, quais foram as melhoras que esse processo teve ao longo desses 13 anos. Bom, hoje nós podemos dizer que nós temos uma universidade mais pluralista, mais inclusiva, que recebe segmentos da sociedade e pessoas que foram excluídas e marginalizadas ao longo da história. Portanto, é uma universidade mais colorida, é uma universidade também que enfrenta inúmeros desafios, porque a preocupação diz respeito não só ao acesso, mas uma permanência de qualidade a essas pessoas. Nós somos uma das primeiras universidades no país a adotar esse sistema. Isso fez com que a nossa reflexão, as nossas discussões sobre a questão das cotas, ela fosse muito antecipada com relação às demais universidades. Nós percebemos, sobretudo nesse evento que tivemos na semana passada, o quanto inúmeras universidades de norte a sul do país estão iniciando esse processo de discussão. Então, eles têm na UFPR como uma das referências nacionais nos três segmentos, seja na área de pretos e pardos, seja na área indígena ou de pessoas com deficiência. E qual a importância desses movimentos sociais que representam esses grupos de cotistas nesse processo? A UFPR sempre buscou estar com os movimentos como protagonistas de toda a questão das cotas na nossa universidade. Então, nós discutirmos critérios, adotar critérios sobre o acesso, sobre como se constitui uma banca, sem termos os movimentos sociais, seria um erro muito grande, que nós não poderíamos jamais exercer. Então, nós temos tanto pessoas com deficiência, o movimento negro e seus vários segmentos, assim como também o movimento indígena junto conosco na discussão dos critérios e também na composição das bancas. A gente entende que esse também é um grande diferencial que nós temos. Isso a gente pôde observar neste evento que nós tivemos na semana passada, que muitas universidades sequer pensavam no fato de ter os movimentos, de ter os próprios agentes sujeitos desta política associados, trabalhando de forma coletiva. Então, eu vejo que essa é uma marca importante que nós temos. E como que são definidos esses critérios para o processo das bancas? Bom, os critérios com relação à composição das bancas, nós temos inclusive uma resolução na universidade, que é a 4016, que foi instituída o ano passado, né? E ela é fruto de inúmeras discussões e da própria experiência que a gente tem na universidade. Então, nós temos sempre um membro externo participando das bancas. Então, um membro externo da banca para pretos e pardos, para indígenas e para pessoas com deficiência. E essas pessoas, elas estão diretamente relacionadas à questão da área da banca. Afora isso, nós também temos sempre um técnico e também um professor, um estudioso do assunto. E a depender também da constituição e de que banca a gente está falando, digamos, com relação à banca para pessoas com deficiência. A gente preza muito ter também um especialista da área da deficiência. Então, a organização das bancas vai depender muito do tipo de banca e do segmento que a gente está trabalhando. Mas, para isso, a gente tem critérios desde estabelecidos na resolução, como também nas próprias discussões que a gente tem ao longo desses anos, né? Que nós exercemos as bancas aqui na universidade. E como que a professora vê que está o posicionamento das pessoas em relação a essas bancas? Ainda tem muito preconceito em relação a isso? Eu diria que diminuiu muito. Porque, para nós também, fazer a banca não é uma tarefa fácil. Eu participo das três bancas, dos três segmentos. E sei que, sem dúvida, é um exercício importante que a gente precisa ter enquanto universidade pública. Mas, é justamente para que haja transparência, para que a gente não corra o risco de que pessoas que não têm o direito usem essa cota ou essas vagas suplementares, que no caso, tanto dos indígenas como das pessoas com deficiência, para além da lei de cotas, nós também temos duas outras entradas suplementares. Mas, sobretudo, o sujeito de direito desta vaga, desta cota, desta forma de concorrência, eles estejam com os seus direitos assegurados. E a banca, eu vejo que é um dos caminhos, não é o único, mas é, sem dúvida, um dos caminhos importantes. Para isso, também, nós temos a sociedade, que deve ser também um segmento que deve estar sempre nos ajudando a melhorar esse processo e, inclusive, a observar se, de fato, as pessoas que estão usufruindo das cotas, de fato, são sujeitos da política. A cada ano, Jéssica, que as nossas bancas findam, nós sempre fizemos uma avaliação e percebemos que conseguimos atingir alguns ganhos com relação àquilo que nos propomos, mas também a gente percebe o quanto ainda temos que crescer e o quanto aprendemos a cada processo. Nenhum processo é igual ao outro, nenhuma banca é igual à outra, mas a gente percebe que o fato de hoje nós já termos critérios mais ajustados, um grupo de pessoas, de avaliadores, que compõem as bancas, que não é pequeno, no caso das pessoas com deficiência, nós temos um banco de avaliadores que supera 70 pessoas, bancas para pessoas pretas e pardas também. Então, o fato de nós termos um grande número de avaliadores e que, sistematicamente, ano a ano, estão conosco, também faz com que a gente vá qualificando o processo. Nós fizemos reuniões esporádicas também para entender e para compreender melhor os processos. Então, a gente vai unificando aos poucos. Agora, esse é um processo que não termina, né? É um aprendizado que a gente vai estar, enfim, sempre e sempre na luta aí para evoluir cada vez mais. Então, é isso, professora. Obrigada pela sua participação. Eu gostaria só, antes de, enfim, dar, deixar uma, enfim, já um comunicado que a nossa universidade, ela vai sediar, na data de 30 e 31 de agosto, o segundo Fórum Nacional de Acesso ao Ensino Superior. E nós vamos voltar a discutir as questões das bancas, já que essa é uma demanda importante que o Fórum nos solicita, até pela nossa experiência, né, com relação a essa questão. E vamos discutir toda a questão do acesso, das entradas, né, que nós temos hoje na Universidade Brasileira, Universidade Pública Brasileira. E estaremos reunindo, com certeza, mais de 60 universidades. Então, vai ser um grande evento e nós, com certeza, estaremos aí discutindo novamente a temática que hoje é trazida. E muito obrigada. O setor de ciências da Terra completou 20 anos em maio. E nós preparamos um vídeo especial para celebrar essa data e os trabalhos dos professores, técnicos e estudantes que constroem diariamente o espaço tão importante para a sociedade paranaense. Acompanhe. 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 Obrigado.